Olá, Diálogos, qual o caminho seguir numa semana que temos um convidado, o doutor William César Castilho Pereira, psicólogo, psicólogo clínico, atende em Belo Horizonte, assessor de muitos movimentos sociais, assessor do CELAM, da CNBB e o doutor William hoje vai trazer para nós uma questão que está assim a baila no momento, está a moda, o culto ao corpo e o que envolve tudo isso, vamos acompanhar? No mundo de hoje ou nesse momento contemporâneo, tem recebido uma série de nomes para caracterizar essas grandes mudanças societárias. Chama-se de pós-modernidade, sociedade pós-industrial, sociedade pós-verdade e assim sucessivamente. Eu mesmo já colecionei mais ou menos 25 nomes para caracterizar essa mudança societária. O mais importante é nós percebermos que houve uma grande transformação dos anos 70 para cá com relação à mudança no mercado. É uma sociedade que prisma violentamente sobre a dimensão do mercado. Por isso que ela é chamada de pós-modernidade ou de um neoliberalismo. E esse novo sistema de mercado tem alguns princípios. Primeiro, tem uma certa ojeriza pelo Estado moderno. Os grandes intelectuais economistas desse novo sistema querem, de todo jeito, diminuir o tamanho e a influência do Estado na sociedade. Consequentemente, diminuir a figura da autoridade. Tanto a autoridade paterna, materna, dos professores, dos religiosos, dos políticos, etc. Então, seria mais ou menos uma sociedade em que a metáfora paterna, que representa a lei e o limite, tivesse cada vez mais diminuída. Outro aspecto importante desse novo modelo é o culto ao corpo. Concentra-se e exige muito do corpo humano. Daí, as cirurgias plásticas, as academias, mesmo a utilização dos meios de comunicação de massa, onde surge muito o self, ou então esse aparecimento exorbitante da própria pessoa. E isso tem levado, os estudos mostram que essa sociedade é uma sociedade muito líquida, ela tem pouco solidez. E o que significa isso? As pessoas humanas, então, permanecem pouco e vinculadas nas instituições, passam rapidamente. E uma outra característica é que há uma sobrecarga muito grande da exigência da performa desse sujeito, consequentemente, produzindo quadros de depressão, de tristeza, de anomalias e, inclusive, o alto índice de suicídio. Tem se observado, sobretudo, nas camadas jovens, né? Porque as perspectivas, os sonhos, as utopias estão muito condensadas no próprio sujeito, no corpo e no desempenho. E isso, consequentemente, tem sido discutido muito a importância de um novo ordenamento social. Culto ao corpo, a importância do mercado, o mercado que rege o caminho que a gente tem seguido, o mercado que tem ditado normas para nós, o mercado que se impõe. E nós, para sermos felizes, não só podemos nos basear no mercado, porque o mercado, ele não traz felicidade. Ele traz possibilidades de ordenamento social e de desordem social quando o egoísmo fala mais forte. Amanhã, Dr. William estará de novo conosco. Tchau! Tchau! Tchau!